A Iva aceitou o nosso convite e estará conosco nessa próxima hora. E acho que dispensa apresentações, né? A primeira flauta da Santa Cecília de Roma, já esteve no Brasil, já deu um masterclass aqui em São Paulo e é um cargo amigo e eu acho que podemos começar assim. André, bem-vindo, graças por ter aceitado este convite e não sei se vai a dizer alguma coisa ao início ou comencemos já com os alievos, como é? Sim, estou muito feliz de ser aqui, graças por o convite, graças a todos os galera que estão sentindo e provo a falar italiano, não sei, não sei, penso que seja bastante caro e depois me pergunta, ou o alievo pergunta uma palavra em inglês, se é melhor em inglês, porque eu sou ao máximo italiano, o máximo mix que posso fazer. Eu faço um pouco a tradução, né, Solo? Ele agradece também, é muito feliz de estar aqui conosco e o que vocês preferem? Que a gente continue falando em italiano? Ele fala um italiano? Se não, eu vou traduzir de qualquer jeito, mas a gente, se vocês preferirem, a gente pode falar em inglês também, daí não precisa de tradução. Então, o que vocês acham? Cosa pensate, voi? Nós podemos falar em inglês, não sei se vocês preferirem. Para mim é o mesmo. Um mix italiano, português e inglês. Sim, sim. Eu te capisco. A música, a coisa bela da música é que é o linguagem internazionale, que não tem necessário de tradução. Esatto. Vamos suonar e fazer exemplos em música, na língua mundial. Então, eu acho que a música é uma língua mundial, então essa é uma das belezas da música. Começamos com os aliados? A música é uma das belezas da música, eu acho que é pronta. Viviana, você está pronta? Olá. Olá, bom conhecê-te. É um prazer. Bom conhecê-te também. Cosa tocchi? Tocca? Eu vou tocar o excerto de Scherzo e sonho de uma noite de verão. Middleton. Middleton, bemíssimo. Prego. Ah! Bom conhecê-te. O que é isso? Muito bem, é bom porque não é tão rápido, se você quer traduzir, é bom porque você faz apenas dois fios e duas respirações, isso é importante, podemos risparmiar um pouco de ar no último bloco e ter um pouco mais de sonido na 8ª massa. Podemos economizar um pouco mais de ar nesse segundo bloco para ter mais ar. Exato, e no segundo bloco não faço troco crescendo, onde é escrito, é para risparmiar um pouco, espero. E fazer diminuindo para o re agudo é mais rafinado. Seria mais refinado e fazer um diminuindo em direção ao re agudo. Quando chegamos a este ponto, é um pouco mais de sonido porque é o solo, o flauta não tem mais acompanhamento. um pouco mais de som porque a flauta está sozinha ali. Nos dois últimos compassos, um diminuindo. Ok. O que te ajuda nesse último compasso é um estacato simples. Então, o doppio ponto. Simples. Justo é light, leggero. Mais leve. Então, precisamos chegar do doppio ao semplice em um passo muito natural, deve vir natural. Você tem que mudar do estacato duplo para o estacato simples, mas de uma forma natural. Não tem que mudar do estacato sem ritardamento. Se não te ajuda, o semplice, pode ter, pode ter, pode ter, pode ter, pode ter, pode ter, se tiver problema com o estacato simples, pode continuar com o estacato duplo. É só uma dica dele. Eu quero perguntar como está soando o meu estacato duplo. Eu penso, por isso é um registro um pouco grave, tendencialmente muito baixo, meio baixo, um estacato um pouco morbido, suave, mas definido. Então, a taca-taca-taca-taca-taca tradizionale não me ajuda. É troppo, troppo stacato, troppo secco. Então, eu penso, tocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocotocot Te suggerisco de estudiar, prima, quase duas notas com o doppio. Cioè, cada nota é raddoppiada, scusa. E tu stai pensando. Prova, prova a l'inizio. Essa é uma forma de estudar, estudar cada nota com dois movimentos. Mórbido significa suave em português. Suave. 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 Renga. Renga. Oito corrisponde a due colpi. Renga. �� avanti. Um passo antes, você pode estudar com o semplice e depois passar ao doppio. O doppio deve suonar simile ao semplice, muito igual ao semplice. O duplo deve soar mesmo tão simples como o estacato simples, igual ao estacato simples. Tudo simples. Agora tudo doble. Vou escutar o mais semelhante possível. Prova simples e depois doble. Doppio. E o mesmo para o passo completo. Simples. Doppio. Com o seu orecchio deve escutar o mesmo possível. Simples. Para mim é difícil. Simples. Para mim é difícil. A esta velocidade é um pouquinho veloce, é um pouco rápido, mas é um bom test para entender que são todos iguales, todos muito homogêneos no suono. E a dificuldade de este passo é ter os suonos iguales, homogêneos em todo o registro. É bastante sonoro, meio forte. Porque, até o final, tem um instrumento bastante presente. Mesmo se provam a suonar piano, tem sempre a tromba que suona sul bateria. Tem bastante corpo no instrumento. As últimas duas regras flautas solo. Nesse problema. Mas a dificuldade é igualdade e sonoridade. No tempo, bastante tranquilo. É tudo claro? Então, a dificuldade deste exercício, na verdade, é ter uma homogêneidade no son em todos os registros. Ele fala que, apesar de tudo, tem um volume orchestral atrás do solo de flauta. Então... Exato. Então, a risonância, a temos que trovar risparmiando o ar. Não spendendo troppa ar. A risonância, a gente tem que encontrar economizando o ar. Esatto. Então, soffiar é muito regolare, bastante pouco, mas com a boca aberta, espaço na boca e na gola aberta, labbra, bastante avanti, distante dai denti, para ter ressonância também nas labbra. Então, todos os espaços internos muito abertos. Todos os espaços abertos na boca, muito abertos, para ter essa ressonância, para gerar ressonância. as labbra morbidas avanti. E o meu pensamento, então, é du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du-gu-du. Arrivo a esse fiato, prendo o fiato, mas não tenho ainda zero. Não tenho totalmente bisogno. Não sou ainda zero no serbatoio. Respirar ali mesmo que você não esteja precisando. Exato. Exato. Vuol dire all'inizio molto piena. Il primissimo fiato deve essere molto carico. Arrivi a questo fiato, ok, necessario, ma non sei vuota completamente. Arrivo al prossimo fiato, necessario, sei vuota, sei a zero. Risparmio, non troppa dinamica, tengo sonorità solo nell'ottava bassa e poi diminuendo. Risparmio, não troppa, não troppa. Risparmio, tá blatanta, tipo Risparmio, não troppa. Poi anche respirare qui. Depois o rei, tá, 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 muito roubado. Então é algo bastante regular, não muito rápido. O meu consiglio é estudiá-la 80-84 a metronomo, no máximo, na batuta. Porque é um passo que não deve ser tão rápido. Quando vai uma volta, então, muito fiat à inizio, catch, quick, quick breath in the middle. É que pega-se, ó, as respirações rápido, né, de pega-se. Sì, prova uma volta, ancora. Sous-titrage ST' 501 Bem, bem, sim. É da estudiá-la-la-fine para a dita-lingua, para a coordenação dita-lingua. Para a coordenação dita-lingua, os dedos. Para a finalidade, sim. Se pode estudiar, primeiro, tudo legado para as dita-lingua, para ser seguro de ter dita-lingua muito regulares. Articolo sempre sobre as dita-lingua muito regulares. Uma outra hora. E depois duas notas ligadas, que são mais similares a como pensamos na final. Todas as chances de ter as dita mais regulares possíveis, porque o melhor estacado é quando você tem uma técnica regular de dita, não é só a língua. Essa é uma frase boa, hein? O melhor estacado vem quando você tem uma técnica de dedos lenta, não é? Eu acho que uma das características mais boas, uma das tantas boas que, para mim, é o seu estacado. Doppio, fantástico, parece diamante. Mas eu acho que, porque embaixo tem uma técnica perfeita, muito linda, muito pulida e estudiada. Então, primeiro, lento, legado, diversos tipos de legado, um pouco mais rápido, até chegar a 84, máximo, e ter segurança de dita-lingua. A língua é legada e mobile. Taca, 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 que ramenta. Muito bem. É 30 segundos para o início. Devemos ter tempo para o ritmo de início. 1, 2, 2, 1, 2. Deve ser muito ritmico. A giúria é já um pouco crítica. Quando sento um passo, taca, 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 ritmo, não sei se em orchestra, sem ritmo vai bem, no? A giúria é subito crítica. E, então, atentão ao ritmo como primeira coisa, intonação, pari merito, de importância, e... ...la pulizia, ecco, della tecnica. Quindi... 1, 2, 2, 1, 2... No doubt about rhythm. Ok, prova solo l'inizio. Pam, pam. Pam, pam. Esolutamente. Mas rápido. Pam, pam, pap. Pam, pam... Esoubis assim... Non mais as at Voice do今 mais rápido. Amor é de correr isso. Pam, آ... Amor é o outro passo número? L'orchestra. Tem outro, é certo, Vivi? Daphnis. Daphnis e Cluê, ok. É um bom contrasto. Anche para audições, quando pedem dois passos de orquestra de estilo contrastante, vai bem. Daphnis e Mendelssohn, é uma ótima escolha. Ele falou que se uma banca de orquestra pede para você tocar dois efeitos contrastantes que Mendelssohn e Daphnis é uma ótima escolha. Legal. Não é problema. Não é problema, rifai o coro? E andiamo avanti. Não é um problema. Perdi novo. Não é problema, rifai o coro. Não é problema, rifai o coro. Amém. 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 Io non ti sento. Tutti non hanno sentito all'inizio di cosa hai detto. Adesso? No. Male. Provo ancora. Male. Strano. Proviamo a scegliere questo. Funziona meglio? Sì, adesso sì. No. Non ti sento. Pronti Andrea, disconnesso? Pronto? Proviamo adesso? Come funziona adesso? Adesso sì. Ok, non so, forse è la mia cassa audio che non funziona bene. Brava. Allora, mi sentite adesso? Adesso sì. Adesso sì. Dicevo ecco, attenzione al support, al sostegno di questo passo che è la cosa più difficile, siamo spesso in terza ottava, dobbiamo ragionare come armonici. La terza ottava del flauto è un armonico della prima e della seconda. Abbiamo fondamentalmente solo un'ottava che è la prima e creiamo armonici per la seconda e per la terza. Dicevo. 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 Esatto. E quindi nelle daily exercise, nei nostri esercizi giornalieri è sempre buono che ci sia un po' di armonici. Anche no? Dicevo. 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 Possiamo fare il primo.. Dicevo. Do sostenido o armonico di trostenido. Possiamo fare queste prime due serie di armonici dal do diecis. Prova. Tinta a fazer, sim. Esatto, é o Dorth. Quando siamo in questo registro, dobbiamo suonare con l'aria e le labbra e il supporto dell'armonico, nello stesso modo. Le labbra, per me, nel mio pensiero, sono un po' più avanti, al centro e avanti, per andare a suonare la terza ottava. L'embouchure della prima ottava è diverso. Se tu provi l'armonico di Sol diesis, prova a fare tutta la serie dal Sol diesis, ti accorgi che l'embouchure cambia. Trappaggia la serie di armonico di Sol diesis, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia, la vecchia. Prova anche dal Sol sostenito. Prova. Esatto, la sensazione dovrebbe essere di allungare un po' il centro delle labbra in avanti, no? La sensazione è che va allungare i labbra fra frente e fra frente. Esatto, è ovviamente l'aria più veloce, più aria. Quindi questo? L'aria più veloce. Adesso fai la posizione naturale. Con le misme labbra, le misme aria. Adesso. La nota stabile di riferimento è il Sol diesis, sopra ai abbellimenti, intorno ai abbellimenti. È un po' come il gregoriano, quasi, è un ritorno all'antico, quasi, di Ravel, questa, no? Ma una nota standard, molto intonata, sempre la stessa intonazione, ogni volta che la suona deve essere molto chiara. Qual è? Qual è? Sol diesis, poi do diesis. Tutti i melismi intorno a note standard definite. E questo stile è un po' medioevale, gregoriano, forse è per richiamare il flauto di Pan. Forse, poteva essere un po' insieme. e então nós suonamos sui primitivos armonicos sempre sostenuto l'aria, não spezare mai l'aria fra le note prova ora só do Sol sem a escala ok buono meglio quindi l'aria é continua le labbra são como l'armonico o sostenimento é como l'armonico a velocidade poi é importante sempre ricordare lo spazio in bocca e in gola é più grande per l'ottava bassa e un po' più piccolo per la terza ottava perché io quando canto o suoni notava bassa o do 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 o espaço é um pouco mais pequeno, não ter uma distância enorme na boca para a terceira e então é tudo um vocalizzo agora a escala estudamos a pezzi, quatro notas, são duas quartas a primeira quartada com o arrivo ao mi sostenido prova só esta só a primeira agora estudamos a segunda le dita vicino alle chiave, cerca, como dizem? não, isto é? rotonde, morbide e vicine desculpa Michel, é o contrário é o re natural e o mi dita é o meu deitação depois uma legenda diz que forse para Ravel era tudo natural, também o mi provavelmente a primeira edição era a maior mas não sei se o primeiro flautista que foi feito ou ele na segunda edição, na revisão se você colocou esse mi diesis que faz mais exótico faz um pouco mais musica oriental, se você e então é rimasto de tradição mas não é seguro que seja originário de Ravel, o mi diesis mas, tradizionalmente, se você faz uma audição em orchestra re natural e mi sostenido vai bem é um La maggiore estranho esato e não dobbiamo dimenticarci que são essas duas quartas não é uma coisa que deve fazer paura duas quartas com um arrivo é o mesmo tempo da escala que temos aqui esta é o La maggiore Rebe quadro Fa sostenido Sol sostenido esta é toccada muito bem não é muito rápido a primeira também não é muito rápido e o Mi diesis usa o peso de este dito usa anche il peso fisico del dito per essere sicura sul Fa sul Mi diesis per poter sgranare scandire la seconda quartina l'asidone Mifa es 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 generalmente la prima frase deve suonare mezzo piano insomma non troppo pianissimo non rischiare però piano la seconda frase mezzo forte so Mas ecco puoi fare pianissimo esta differenza poi hai fatto bene non troppo rubato ha scritto Ravel il rubato staccato l'arrivo sul battere del Si originale in orchestra è già staccato il primero fiato e ancora forte inizia da lì il diminuendo quando vedo diminuendo vuol dire forte ancora perché da lì comincia no? è lo mismo se vedi crescendo o il simbolo di crescendo quella nota è pianissimo da lì comincia quindi Rétenu le Germont eh? poco ralentando poco ralentando abbastanza ralentando per preparare la nuova armonia che è è molto speciale come armonia molto suggestiva anche no? ed è sul tuo la sostenido ultimo quindi aspetta a fare l'ultimo la sostenido e dopo take your time tutto il mondo aspetta te puoi fare più rallentando più diminuendo rischio totale ti consiglio la diesis così eh? tieni la re e poi dopo sposti il dito meno dita muovo più legato faccio più piano suono psicologicamente no? muovi quanto meno vedo se mescetti vai più controlla cosa è piano legato forte piano sul secondo beat della battuta sempre con gli archi e la corda? sempre con la corda dal home of month quindi re uam ti ta do ti uam ti ta do ti uam sempre con gli archi con la corda l'apice del crescendo quindi il forte piano non è sul battere ma è sul secondo beat e vuol dire le terzine sono in piano forte piano means after is piano tutte e due o tutte e tre è lo è lo una sola è un po' non buono per l'intonizzazione per l'affinazione libero tenuto tenuto trattino lingua leggero però articolato parlato ok questo è un po' in generale ecco cerchiamo di tenere i settori molto intonata la nota cardine del gregoriano molto esatto molto molto chiare le dinamiche piano mezzo forte forte pianissimo forte piano i quattro settori di dinamica e tutta la sensualità il sexy che puoi trovare è una danza di Daphnis che lui balla nell'aria pensando che Chloé è stata liberata dai pirati Chloé la sua amante era stata rapita dai pirati finalmente liberata è viva è sana tra poco si rivedranno e c'è questa gioia che finalmente tra poco rivedrò il mio amore ed è una danza di gioia fondamentalmente quindi è molto sensuale perché c'è il tema dell'amore sotto ma è anche gioia gioioso e invece tendenzialmente lo pensiamo oddio terza ottava oddio support tecnica pensiamo più alla musica più all'atmosfera questo Debussy altre cose di Ravel che dobbiamo suonare più all'atmosfera più ai colori perché questa musica francese vive di colori non è Brahms che vive di temi di grandi temi frasi la musica francese vive di colori timbriche contrasti chiaro scuro quindi è è molto se tu non fai i colori le dinamiche scritte ammazzi questa musica più che sbagliare una nota quindi tranquilla si può sbagliare anche io in concorso a volte sbagliavo note ma andavo avanti lo stesso quindi c'è speranza anche sbagliando note è come la mia prima prova a Monaco non so se sai Michel all'ARD no ho fatto partita a memoria primo tempo sbagliato una nota a metà del primo tempo subito allora ho pensato ok il concorso è andato mi sono già e ho suonato tutta la musica che potevo mi sono divertito più possibile tanto per me ero fuori no? e invece è venuto Michel de Bost a dire bravo bravo hai sbagliato quella nota ma dopo hai suonato molto meglio quindi vai in seconda prova perché hai fatto musica capito? quindi sbagli la prima scala ok vorrei fare solo a tradurre questa è importante si prova a tradurre ah il microfono non sento la voce vi parlo qui quando vi presento a un'idea è è prima fase aveva tocar partita di par e logo no inizio errou una nota e 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 se la cosa più importante fare musica e soprattutto dinamica e colori è il rischio io se tu sbagli una nota perché è rischiato apprezzo di più che safe safe zone control zone tutto mezzo forte tutto pulito boring e e e e e e e e e bene credo che forse dobbiamo andare avanti per l'altro grazie Vivian brava come di Gabriella Gabriella eccola hola ciao piacere tutti tutti ok Gabriella Gabriella non ti sento nel microfono non te ouvimos Gabi non 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 si sente la voce non 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 riprova a connettersi pari 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 alguém che faze una pergunta qualcuno si se avete una pregunta volentieri pari 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 ciao Gabriella ciao Gabriella si esta bellissima ok prego foi ciao ciao não sento muito bem l'audio, também tu? é sério forse c'estou eu acho que é pouca conexão mesmo onde você está? rapidinho não sei, que estranho um pouco lontano do micrófono pode ficar um pouco mais longe do microfone tá ok, eu te fermo só um attimo aqui porque eu tenho algum dúbio sobre as notas eu tenho algum dúbio sobre as notas atenção, as notas são as notas eu estou aqui mesmo controla as notas controla as notas facciamo dalla facciamo esta frase bem, é o C B4, o C B4, o C B4 é mais fácil, sem meninais ok, vamos lá o C B4, o C B4 é mais fácil ok, vamos lá ok, andamos avanti adelante não se sente bem? não é fantástico forse c'é un setting nell'audio que puoi provare a fare non so audio originale ou qualcosa del genere escrito no micrófono você tentou fazer isso, Gabi? agora tu tá melhor, será? sim sim Amém. Amém. Brava, ma non muoverti troppo quando fai la parte tecnica. Non si mesce molto. Controlla il corpo. Leggeri movimenti, piccoli movimenti musicali, ok, ma non troppo che può essere un problema di stabilità del flow. Vediamo il prossimo. Grazie. Ok, bene. Puoi controllare un po' meglio il vibrato. A volte è un po' veloce, è un po' fuori controllo. Possiamo provare a fare un piccolo esercizio. Conoscerai già dal lento al veloce, colpi di aria staccato. Magari facciamo sul fa basso. No lingua, no tongue. Ha, ha. Partiamo da questa velocità. Raddoppio. Ha, 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 ha. Adesso facciamo terzina. Sempre staccato di aria. Viene un po' troppo da qui, mi serve più, ha, 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 dalla base del fiato. Quindi respirazione migliore. Più bassa, più larga, più piena. Aria dappertutto. Quindi un bel fiato. Dall'origine dell'aria. Quartina. E si comincia a unire il suono. Invece lì tutto staccato, incominciamo a fare un suono un po' più legato. Incomincia a essere un unico suono con dei colpi. Ah, 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 ah. Proviamo a arrivare a sestina. Sei note. One, two, three, one, two, three, one, two, three, one, two, three, one. Quindi. Bonito. O forte é muito intenso. Adesso alheberamos um pouco. Um pouco mais legto, um pouco pequeno. Sim, essa é uma velocidade que podemos usar. C'estamilha a velocidade entre quartinho e sextinho. Muitos cantantes dizem que o ideal seria fazer uma quintinha, para não fazer sentir uma subdivisione do ritmo dentro do vibrato. Mas mais ou menos essa velocidade, suave, em um suono legado, mais aganciado à origem do fiato, então uma respiração sempre melhor. Sim. Ache aqui faz natural. Labbra lungas. Dentro, um pouco mais avanti. Dentro, um pouco mais forward, orizontal, avanti. Não troco dentro-fuori, dentro-fuori. Ottava-bassa, ottava-alto. Dentro, avanti. Dobbiamo riuscire a fare questo, come il coniglio, il rabbit. Allungo il centro delle larga. Roger Rabbit. E questo è buono per la terza ottava. Prova. Allora, con questo vibrato, molto naturale, però studiato, controllato. Sembra naturale, sembra molto istintivo, ma hai studiato una pulsazione ritmica. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova questa frase, per favore. Facciamo da... Facciamo tutta la frase. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Isso é difícil, é difícil, mas temos que estudar bem. Ok, bem, qualquer vibrato mais rápido que você estudia, é algo under control, fora controle, não é o seu natural, então, cancella. Isso não é controlado. O primeiro problema é porque a respiração não é boa. Então, eu o vibrato, o estudia principalmente da respiração melhor. Uma melhor respiração é um bom successo para o vibrato também. E o La, você estudia primeiro com o armonico? La, baixo. Toda a série, fino a La acuto, só armonico. La. Brava. Agora, com a velocidade de aria, mas que as labbra. Pensamos mais à 80% aria, 20% labbra. A velocidade de aria é mais importante, agora. Agora, se riusciamo a fazer no crescendo. Pensamos sempre à aria veloce, mas no crescendo. A maneira mais rápida. A maneira mais rápida. A hora. OK. É um po'. É um pouco ainda porco. um dos problemas da polícia do suono pode ser a língua troco em meio ao geto do ar ou troco avante ou os dentes troco chiosos não sei se Michel deve traduzir isso mas é claro se você entendeu, né? o dente está muito apertado ou a língua está no meio do caminho esato, então quando pensamos ao passagem do ar deve ser sempre libero o passagem do ar a língua um pouquinho mais so esta é a língua então sempre no, não isto e os dentes não troco serrado se não é passagem serrado por ar então atenção a esta coisa porque sempre para fazer o foro pequeno chiudamos os dentes e então é troco chiuso o passagem do ar e agora é sporco c'é il noise se chiudo troppo é muito difícil e não passa então provamos a pensare e depois passo a posição natural ed é muito mais fácil depois porque se vem piano um armonico a posição natural é muito fácil então, primeiro step armonico forti com a velocidade de armonia com a quantidade segundo step armonico piano controllo migliore posizione naturale penso all'armonico simile all'armonico prova a fazer adesso armonico piano e depois passa alle posizioni naturales vocês entenderam? ou preciso traduzir isso? os três passos? primeiro armônicos fortes depois o armonico piano e depois a posição normal mas sai bonito prova tudo prova tutte le fasi tenta fazer as três fases prima forte piano agora A normal ultima batuta só l'ultima batuta ultimo comparto mais fácil não? de prima bem legal esse suporte o mesmo suporte o mesmo espaço entre os os olhos e a mão não muito muito mais e também como dissemos antes como dissemos lento e rápido e rápido diga 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 o problema de Tafanel e Gobert Moise são fantasticos livros importantes estudiam as articolas as articolas sobre o Tafanel Moise sempre nas escala sempre quando faço uma escala também 2 em esses livros é escrito colpo de gola, garganta, não sei. Eu não sou d'accordo, para mim é sempre um colpo de língua, é só uma língua, a D e a G, é sempre a punta da língua, que faz todos e dois golpes, se tu dices dado ou gato, é sempre a punta da língua sul palato, giusto? Não é gola, allora rimane leggera, se tu la tieni lì vicino, molto vicino, non é taca, 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 non é molto indietro, é muito mais fácil ter um suono bello. Uma pergunta, mas tu sei d'accordo se isso é cambiado com a nossa generação, porque aquilo que temos aprendido tanto tempo fa... Mas eu não sou mai riuscito a fazer o colpo de língua... Sim, nem eu! Eu senti que era muito mais similante ao semplice, o colpo de língua avanti, então eu pensava que era melhor, mas é importante o resultado, que suoni muito definido, anche o segundo colpo. Eu comentei com ele que a nossa geração nós aprendemos com essa antiga escola de te, que e te, nenhum dos dois conseguimos fazer, na verdade. Ele também falou que não conseguia fazer o que estava sendo ensinado. Exato, exato. Um dos problemas que às vezes os estudantes têm, mas, para tenerem leggera a língua, para provar a fazer esse doppio leggero, não toca bastante o palato, é esfiora o palato. É só acariciar o palato a língua, não precisa tocar o palato a língua. Exato, per stare le... E allora, la definizione non é buona, porque se estou troppo leggero... Não toca, invece... Chiaro, definito, tocco deciso, mas leggero... E l'ideale per le scale é estudiare pouco tempo, mas muito veloce. Ad exemplo... Não faço todas as escala doppio estancadas, todo o tempo, porque me distanca, a língua é cansada. É melhor fazer pouco tempo os leves do que fazer longo tempo para cansar, para cansar a língua. Exato, porque o doppio e o triplo é pensado para fazer tempos veloci. Então, nós fazemos rápido, por pouco tempo, para não estancar. É o mesmo para o triplo. Per me é mais útil, é assim, alternado, alternado... 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 Para não estancar. Fai un po' della cadenza ancora, andiamo avanti con la prima cadenza, por favor. Fai un po' della cadenza... Fai un po' della cadenza... Esato, qui cambia la vocale, no? Una o, ti o to, ti o to, ti o to, più o per il forte e più u, di flute, per il piano. Quindi... E la bocca cambia, la lingua cambia... E tutta la direzione... Abbiado com o semplice. Objetivo sol sostenido, eh? Non rallentando. E un consiglio, il sol diesis, muy bien. Il sol sostenido, muy bien, così. Hai già fatto. E poi, il fa... Così. É melhor para o legato e para a filação. É muito fácil de legar. É legato. E questo lo uso anche per Thielo Eilen Spiegel, Strauss. É muito mais fácil de legar. É um passo d'orchestra. Brava. Quindi facciamo adesso, dal forte, la fine della staccato e cambio di colore nel piano. Brava. Prossimo. Next. Benissimo, Lilith. Brava, brava. Allora, arrivo a là, legato. Direttamente legato a là. Se sei troppo crescente, tambien... È lo mismo dito. È buono. Consiglio. È un po' più difficile, ma è più efficace per il legato. Si fa. Si fa. Switch. In the middle. E' un po' più complicato, ma il legato è un po' più sicuro. Il fa diesis, se no, è una nota che scrocca facilmente. Bene. Forse adesso dobbiamo fermarci qua e fare qualche domanda, se qualcuno vuole sapere qualche cosa tecnica. Grazie, Gabriela. Grazie. Brava. Attenzione allo spazio e la lingua, eh. Non è un ostacolo all'aria. Temos algunos minutinhos ainda, se alguien quise hacer alguna pregunta, por favor. Se avete domande... Non mi chiedete soldi, che in questo momento non va bene. A nessuno. A nessuno, no? No, l'importante è che ci sia uno studio giornaliero completo di tutto, sempre. Anche se ho solo un'ora, quel giorno che ho solo un'ora che ci sia suono, il mio preferito è James Goldwee Warm Up o Montafia Warm Up. Qualche studio di Montafia, Students of Goldwee. Oppure... Semplici melodie cantabili, molto legato in tutte le tonalità. È molto buono. Lui disponibilizza questo o no? Questo è il libro di Claudio Montafia che si può trovare in internet. O Joao Paolo conosce molto bene perché ha studiato con Claudio. E si può trovare comunque il libro di vocalizzi, arpeggi, variazioni su Moes, su Gollwee, variazioni su Reichardt. È molto buona la parte sugli armonici. Bello. Infatti deve esserci sempre una parte degli armonici nello studio. Ad esempio Claudio ha scritto questo esercizio molto utile. E poi si può suonare normalmente, con le posizioni naturali, immaginato, che si può suonare normalmente con le posizioni naturali, immaginato. E poi è molto più facile la terza ottava nel piano perché ho studiato la support e l'embouchure nell'armonico. E fate sempre le scale Tafanel o Moes estese, anche a terze, in modo che potete studiare l'articolazione. Sempre, no? Oppure... Sempre anche a terze, è sempre importante. Per avere il repertorio classico praticamente coperto, no? Mozart, Quantz, De Bien Stamice, è pieno di scale e scale a terze e arpeggi. Non posso studiare la tecnica solo sui pezzi di repertorio, ma devo avere già studiato sullo studio giornaliero. E niente, ecco, un po' di vibrato come abbiamo fatto. Avere il vibrato studiato, ma per portarlo in modo naturale sulla musica. E quando fate note lunghe o Moes, sono di te, non fate sempre senza vibrato. Puoi fare una volta un test senza vibrato per controllare l'aria, ma usate spesso il vibrato perché il ricordo delle note lunghe che abbiamo nel warm-up giornaliero lo portiamo sulle note lunghe del repertorio. Se il nostro ricordo è note ferme, suoneremo fermi, suoneremo con meno musica. Se abbiamo un modo di studiare anche la semplice sonorità col vibrato espressivo, anche un semitono, farlo musicale, espressivo, allora nei brani del repertorio portiamo suoni vivi, suoni espressivi. Quindi dobbiamo portare lo studio giornaliero sempre sul repertorio. Qui abbiamo una domanda forse. Ah, ecco, grazie Joao Paolo, ho messo in chat dove si può comprare il libro di Claudio Montafia, che è stato anche mio maestro, ed è un maestro, un allievo storico di James Galway. E la cosa importante è che, come dicevo prima, è legarsi al canto, non solo immaginare, ma proprio fisicamente fare le cose che quando canti faresti, no? Gli spazi interni, voce bassa, alta, la gola che scende quando vado a cantare giù, tutti gli automatismi che col canto vengono naturali da portare anche nel flauto. Spazi diversi, forma delle labbra diverse, perché pensiamo a vocali diverse anche, no? Come se cantassimo vocali. Carissimo, io credo che vorrei un applauso, veramente ringraziare del cuore. Io spero di fare un'altra volta, possiamo fare magari in gennaio, febbraio, vediamo. Una volta in vivo, ancora una volta. Sarebbe bello dal vivo. Qua a San Paolo. Mi manca, mi manca San Paolo. Dopo mangiare una feijoada nuovamente. Però mai più prima del concerto. Mai più, no. È stata un'esperienza... Il giorno dopo, perché dopo anche di sera non si mangia la feijoada. Che anno era? Quando sono venuto con l'orchestra? Magari tre o quattro anni fa, credo, no? È stato un bellissimo periodo e speriamo quest'altro anno che sia covid free e di tornare. E voi, se siete in Italia, spero di avere occasione di invitarvi tutti in Italia. Ti ringrazio veramente in nome di tutti. Auguriamo tutto il meglio. Buone feste che arrivano. Grazie anche a voi. Buona estate. A questo punto, state attenti, perché io l'ho preso il covid, purtroppo, con forma leggera, però molto leggera, ho pochi sintomi. Però sono stato molto attento con mascherina, lavare le mani, abuchina, ma nonostante questo l'ho preso. Quindi non scherziamo perché è veramente ancora molto presente. Grazie, veramente. Buona musica, grazie a voi e alla prossima. Obrigato. Ciao, ciao. Obrigado a voi. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. 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 Ciao.